Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer a rentabilidade de caso você tivesse investido nas ações da Taesa e também algumas simulações de investimento para nós termos uma noção da rentabilidade, do resultado em diferentes cenários, ok? Bom, qual que teria sido a sua rentabilidade nos últimos 10 anos se a gente não considerasse o reinvestimento dos dividendos na Taesa? Teria sido de cerca de 337%, que é uma rentabilidade interessante, principalmente considerando 10 anos, mas se a gente considerasse o reinvestimento dos dividendos, esse lucro ia saltar de 337% para 691%. Isso por quê? Porque a Taesa, historicamente, sempre distribuiu uma parcela bem grande dos seus lucros para seus acionistas, e sempre foi uma boa pagadora de dividendos. Então, acaba que com empresas que pagam tanto dividendos como a Taesa, acaba tendo um resultado muito diferente entre quem reinveste e quem não investe os dividendos dela. Agora, qual que teria sido o seu resultado em 10 anos? Se você tivesse feito um único investimento, por exemplo, de 10 mil reais na Taesa, começando lá em janeiro de 2013, e com a data final desse simulação aqui, em dezembro de 2022. Qual que teria sido o seu resultado? Bom, os 10 mil reais que você teria investido, no final das contas, teria virado mais de 45 mil e meio de reais nesse período de 10 anos. Sendo que, nesses 10 anos, esses 10 mil reais teriam gerado só em dividendos um total de 24 mil reais 312. E, nessa simulação aqui, já foi considerado também o reinvestimento desses dividendos para o resultado final. Olha só, 10 mil reais teriam virado mais de 45 mil e meio de reais. Aqui, nós conseguimos ter uma noção de qual que foi o resultado através de um gráfico, sendo que a linha verde é o seu patrimônio acumulado, o valor de mercado do total de ações que você possui, o custo de aquisição, que seria, digamos assim, o seu preço médio, é a linha vermelha, a linha roxa é o desembolso, ou seja, os 10 mil reais que você investiu, e a linha amarela foram os dividendos que você foi acumulando com o passar do tempo. Bem simples. Essa aqui teria sido o seu resultado. E esse aqui teria sido o seu resultado em termos de dividendos. A barrinha verde seria os dividendos que você teria recebido a cada ano. A barrinha roxa seria os dividendos médios mensais, ali, que você teria recebido dentro daquele ano. E a linha azul, ali, é a média total de dividendos que você teria recebido em todo esse período aqui. Agora, uma outra simulação. E se você, ao invés de ter investido 10 mil reais de uma só vez, caso você não tivesse esse dinheiro lá, e se você tivesse investido apenas mil reais, só que todo mês, de janeiro de 2013 até dezembro de 2022? Olha que interessante. Os proventos que você teria acumulado nesse período teriam sido de quase 131 mil reais. Sendo que o seu desembolso, o dinheiro que você tirou do seu bolso, foi 120 mil reais. Ou seja, mesmo investindo apenas mil reais todo mês durante 10 anos, só os dividendos que você recebeu durante esse período já foram mais do que o que você investiu na empresa. Então, no final das contas, o seu custo de aquisição, o seu preço médio, ficaria em 242 mil reais, e o seu patrimônio seria de 317 mil reais. Aqui, que eu gosto sempre de frisar, você teria investido 120 mil reais, e esses 120 mil reais teriam virado 317 mil reais nessa empresa fantástica. Aqui, o mesmo gráfico que eu expliquei no passado o que significa, não vou explicar de novo para não enrolar. Aqui, novamente, o crescimento dos dividendos com o passar do tempo. Se quiser ver com mais calma, é só pausar o vídeo. E agora, qual que foi o resultado do investimento em relação ao índice do setor? Para quem não sabe, nós temos um índice de energia elétrica na Bolsa Brasileira. Eu peguei aqui mais ou menos o mesmo prazo, mais ou menos não, peguei exatamente o mesmo prazo aqui, que seria de janeiro de 2013 até dezembro de 2022, para nós compararmos a rentabilidade da Taesa com a rentabilidade do índice de energia elétrica. Aqui, no Trading View, ele acabou colocando uma rentabilidade final, nesse período aqui, para as TAE11, de 90%, sendo que o índice de energia elétrica subiu 172%. E agora, qual que foi o resultado em relação à inflação? Ou seja, quanto de vantagem que esse investimento trouxe em relação à inflação? Quanto que rendeu acima? E aqui nós temos diferentes períodos que eu peguei lá do site Investidor 10. sendo que o mais interessante para os investidores de longo prazo acaba sendo o de 5 anos, que a Taesa rendeu 129% acima, e o de 10 anos, que a Taesa rendeu 186% acima. Ou seja, de uma maneira bem simples, a Taesa conseguiu superar com muita folga a inflação aqui no Brasil e proteger os seus investidores desse grande monstro, desse grande medo que os investidores acabam tendo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos toda semana. Inclusive, esse aqui é um novo modelo de vídeo que eu estou trazendo aqui para o canal. Então, eu gostaria muito que você deixasse um feedback, deixasse aqui um comentário aqui nesse vídeo, dizendo qual que é a sua opinião sobre esse vídeo aqui, se você gostou, se você quer mais vídeos como esse aqui, só que avaliando outras empresas. Inclusive, se quiser deixar sugestões de empresas para eu trazer esse modelo de vídeo aqui. E eu vou avaliar o resultado que ele vai trazer aqui no meu canal. Se for positivo e se vocês gostarem, eu pretendo trazer mais vezes, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!